Eu não vou te esquecer Vou parar o mundo pra você Todas as estrelas de prazer Um toque de mágica, baby Vou botar o mundo pra encontrar O sonho mais lindo pra te dar Um toque de mágica, baby Essa tá no nosso ovo de modão, gente Essa também tá no nosso Eu sei que não No fundo você gosta De me tirar a paz